Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. Estourei o tímpano de vocês, só um pouquinho. O dever de ajudar o Homem-Aranha sem volta para casa. Vambora reagir e eu tô realmente animada. Tem uma sequência de vídeos do Homem-Aranha que eu curto pra caramba. Ele precisa de ajuda, talvez todos eles. Um dos meus favoritos mesmo. Não, mãe, sério, isso não é problema meu. Peter, não é problema seu? Mandar eles pra casa é a melhor coisa que a gente faz por eles. Por eles? Ou é por você? É. No grande cálculo do multiverso, o sacrifício deles significa infinitamente mais que a vida deles. Se tiverem que morrer, vão morrer. Olha o seu redor. É o que a gente faz. Ajuda as pessoas. Não dá pra prometer nada pra vocês. Mas assim, pelo menos, vocês podem ir pra casa e ter uma chance. Uma segunda chance. Acredite, Peter. Quando você tenta consertar as pessoas, tem sempre consequências. É, consertar as pessoas de mal. Olha pra mim, por favor, mãe. Não precisamos de salvação. Não precisamos de conserto. Não são maldições. São dons. O que você tá fazendo, mãe? Por favor, acorde e fala comigo. Por favor, mãe. Deuses não escolhem. Deuses tomam. Você tem um dom. Você tem um dom. Você tem um poder. E com grandes poderes, também vêm grandes responsabilidades. Sua fraqueza, Peter. É a moralidade. É a moralidade. Eu tô com a sensação de que ele precisa da minha ajuda. Da nossa ajuda. Ela se foi. E é culpa minha. Ela morreu por nada. Eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Peter. Por favor, não. O lugar de vocês não é aqui. De nenhum de vocês. Eu vou mandar vocês pra casa. Os outros caras são dos seus mundos, né? Vocês que se resolvam com eles. Eu cansei. Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Mas eu segui a vida. Eu tentei... Eu tentei seguir. Tentei continuar sendo... O amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Porque eu sei que é o que ela ia querer, mas... Em algum momento, eu... Eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você... Acabe que nem... Que nem eu. Na noite... Que o Ben morreu... Eu cansei o homem que eu pensei que fosse o assassino. Eu quis matar ele. E eu consegui o que eu queria. Só que não melhorou nada. E eu levei muito tempo pra... Aprender a superar essa escuridão. Até depois de machucada... Ela falou que a gente fez a coisa certa. Ela falou que com grandes poderes... Vim grandes responsabilidades... O tio Ben disse isso. No dia que morreu... Talvez ela não tenha morrido por nada. Eu só queria dizer que eu... Ah, eu não tenho nem plan, mas eu... Eu quero que vocês saibam que há... A gente sabe. A gente é assim. A gente sofre quando perde... Depois sofre tudo de novo... Lembrando que eles defendiam. É a coisa mais gostosa. O dublador, né? Perdemos isso também. Não perdemos, não. Todo mundo que ela ajudou... Vai seguir com a vida. Você acha mesmo? Eu sei que vai. Ai, que lindo. Olha, vocês são uns pilantos. Vocês já perceberam... O meu ponto fraco, né? Vocês descobriram... O meu ponto fraco, que é o Homem-Aranha, né? Vocês são muito... Sem vergonha. Difícil. Eu não sei se... É que a voz do... Do Peter Maguire... Do Peter Maguire, ó. Do Tobey Maguire. Do Peter Maguire. Viz um crossover aí do Tobey Maguire. É coisa mais delícia de se escutar. Ai. Me respirar fundo. Galera, muito obrigada. Não tem nem muito o que dizer, porque... Basicamente, tudo foi dito aqui no vídeo. O Homem-Aranha é um dos melhores super-heróis. Pra mim, né? O Homem-Aranha, como super-herói, é o meu anti-herói, quase vilão, que é o Loki. Eu gosto pra caramba dele. Mas é isso, galera. Muito obrigada a cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Certo? Ativa o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal. Se vocês querem começar a produzir seus conteúdos na internet. Vocês estão com problemas de conseguir... Conseguir da onde vai partir. Vocês não sabem como começar. Mas a vontade que vocês têm é de produzir conteúdos na internet. Tem dois links na descrição desse vídeo, que são dois links de afiliados. Um de edição de vídeo pelo celular. Pra dar a facilidade, né? A praticidade pra vocês poderem editar em qualquer lugar e produzir. Vocês têm o curso do Ei Nerd, que é de desenho. Então, tudo isso, esses dois cursos, são dois cursos que vão dar o primeiro passo pra vocês abrirem a janelinha, a cabeça de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Edição de vídeo pelo celular e o curso do Ei Nerd de desenho. Comece a produzir os seus conteúdos de uma vez por todas. E dê o primeiro passo. Beleza? Acesse aqui embaixo a descrição desse vídeo, esses dois cursos pra vocês. Edição de vídeo do celular e o curso de desenho do Ei Nerd. Um beijo a cada um de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.